A jogadora de vôlei, Márcia Fu, comemorou mais um aniversário no sábado em Juiz de Fora, cidade onde nasceu. Esta mineira de 1,85m de altura e 78kg começou a se produzir cedo num salão de beleza no centro da cidade. Após duas horas e meia de produção, Márcia Regina Cunha está pronta para a festa e nem parece uma jogadora de vôlei bom. Um pouco depois, a jogadora já está recebendo seus amigos do bar Thai Break, de sua propriedade, inaugurado há cerca de quatro meses. Neste momento, Márcia se dedica ao bar e a sua nova vida de empresária. Dá muito trabalho, né? Eu pensava assim, vou abrir um bar, vou me divertir, vou dançar pra caramba, vou ficar o dia inteiro na noite, mas não é a verdade, gente, dá um trabalho louco. Eu construí aqui, eu e minha sócia, em oito meses. Foi super difícil na época, mas agora tá legal. Eu tô amando essa experiência, que é uma coisa nova que eu tô fazendo. Eu tenho que saber lidar com nota fiscal, eu tenho que saber lidar com o consumidor, eu tenho que saber lidar com isso, com aquilo, com o cliente. Eles têm clientes chatos, que querem isso, que querem aquilo. Então a gente tem que sempre ter um jeitinho, tem que ter mais jeito dentro do que pra jogar. Márcia Fu faz questão de encerrar, mandando uma mensagem para seus fãs. Quero que vocês guardem a minha imagem. Eu vibrando, eu lutando por vocês, né? Eu sempre lutei muito pelo nosso país. Adoro esse país e que todo mundo acredite sempre no país e continue lutando. E lembro da minha imagem, né? Eu vibrando, chorando. Um beijo pra todo mundo.